Olá amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais informações do Bahia, as primeiras do dia pra você. E vamos começar falando de Gilberto, Gilberto que é fundamental pro Bahia, tem participação nos 30% dos gols em 2021, tem 80 gols pelo Bahia, é o 17º maior artilheiro da história do clube, se colando a bobô na lista. Tem um vídeo aqui no canal, falando especialmente do Gilberto, grande participação, participação fundamental no Bahia. E o Guto Ferreira, que está invicto a 5 rodadas, terá que mexer no time, perdeu peças importantes no decorrer, o Guto que já encontrou o time ideal, todo mundo sabe qual é o time ideal do Bahia. Danilo Fernandes é o goleiro, Nino Paraíba é o lateral direito, na lateral esquerda tem o Matheus Bahia, a dupla de zaga é o Luiz Otávio com Conte, o meio de campo com o Patrick, com o Daniel, com o Mugni, Raí, Gilberto e Capixaba formam o ataque. Esse é o time ideal do Guto Ferreira, só que o Gordiola, que não sabe o que é perder, em 5 jogos tem 2 triunfos e 3 empates, perdeu algumas peças importantes. O que ele fez nessa equipe ideal do Bahia? Deu maior proteção à defesa, sofreu apenas um gol nesses 5 jogos, reforçou os lados do campo, o lado esquerdo fez a dobradinha, Matheus Bahia com o Capixaba, só que o Matheus Bahia não vai poder jogar porque está suspenso, terceiro cartão amarelo. E improvisou o Capixaba com o Ala, e na direita o Nino Paraíba, soberano ali, e fazendo a dobradinha com o Raí pela ponta, aberto pela ponta o Raí. Só que o Nino Paraíba também não vai poder jogar porque está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Portanto, do primeiro jogo até agora, dos 5 jogos que o Guto comandou, teve 3 baixas, o primeiro o Mugni, que recebeu o terceiro cartão amarelo e depois teve a lesão, e no lugar dele entrou o Roda Gega num jogo e Jonas nesse último jogo. Agora os dois laterais, o Matheus Bahia e Nino, receberam os cartões amarelos, os 3 amarelos estão suspensos, o Nino, para o lugar dele deve entrar o Renan Guedes ou o Morel, conforme já falou o Guto Ferreira na sua entrevista. E na esquerda, Capixaba deve ser colocado na sua posição, ou se optar por troca, por uma simples troca, deve entrar o Mike. O que eu acho que o Guto deve fazer? Deve colocar o Capixaba mais na dele, na lateral mesmo, com o Mugni retornando, se por acaso ele estiver recuperado, obviamente, ou ainda colocar o Índio Ramírez, ou se quiser ter uma formação mais ofensiva, colocar o Roda Gega no lugar do Capixaba. Palavras do Guto Ferreira, a gente não pode chorar os guerreiros que não podem lutar, temos que fortalecer os que vão lutar. E com a volta de Rossi, Bahia treina antes de pegar o Juventude. Jogo, sábado, às 19h15 no Alfredo Giacone. Lembrando que tem a live do Kodama 3 horas antes, portanto 4h15 eu abro a live para falarmos tudo sobre Bahia e Juventude. Não perca a live, conto com a sua participação, tá? Tricolor que iniciou a preparação para o confronto na Serra Gaúcha. E o atacante Tony Anderson deu entrevista ontem, treinando em separado, ele afirmou que pode contribuir com a equipe nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Olha as palavras do Tony Anderson. Meu foco é me condicionar da melhor maneira possível para ainda, no Brasileirão, ajudar o Bahia neste momento. O Bahia precisa de jogadores que possam fazer a diferença e sei que tenho condições para isso, disse o Tony Anderson. A delegação do Bahia já viajou para o sul do país para enfrentar o Juventude na Serra Gaúcha, sábado, às 19h15 pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje o elenco faz o último treinamento no CT do Grêmio. Você é torcedor do Bahia, se você não é inscrito nesse canal, peço a você, hein? Se inscreve no canal, dá uma força para o Kodama. Preciso chegar nos 5 mil inscritos até o final deste ano. Conto com você e nós vamos chegar lá com a força de vocês e com a força de Deus, obviamente. Lembrando também que tem a live 16h15 amanhã, sábado, live do Kodama, tudo sobre juventude e Bahia. E também não deixe de deixar o seu comentário aqui que eu leio todos os seus comentários e respondo, claro, na medida do possível. E respondo também nas lives que eu faço antes dos jogos do Bahia. Então deixe seu comentário aí e acompanhe as lives que lá vai estar a resposta dos seus comentários, a análise dos seus comentários também, tá bom? Muito obrigado, tenha todos uma excelente sexta-feira. Beijo no coração e fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho